O Londrina Esporte Clube vai ganhar um museu em homenagem aos 60 anos do clube. A capa do jornal Folha de Londrina do dia 30 de novembro de 1981 não poderia ser outra. Tubarão, campeão paranaense daquele ano. A taça refresca ainda mais a lembrança de quem viveu nesta época, mas também possibilita uma viagem no tempo para os mais novos. E é isso que a diretoria do clube pretende, inaugurar um museu sobre a história do Londrina. O clube contratou um jornalista, que é o Felipe Lessa, para fazer esse levantamento histórico do clube, para montar o acervo do clube que vai para o museu. O que a gente quer mostrar é a seriedade que o clube está tendo em oferecer esse espaço para o torcedor, que é nosso, aqui no BGD, para que outros torcedores venham e tenham acesso a esse conhecimento, que às vezes não sabem, de muita coisa da história do clube, e que é orgulho para nós, londrinenses. A intenção da diretoria do Tubarão é inaugurar este museu ainda no primeiro semestre do ano que vem, próximo da data em que o Londrina vai completar 60 anos. Por isso, o tema será 60 vezes Londrina, e todo este espaço será dividido por décadas. Haverá uma rádio web, uma loja com produtos do clube, e na parte de fora, a intenção é fazer um mural, misturando a história do time com a do município de Londrina. Até agora já deu para coletar diversos livros, revistas, jornais e fotos, mas torcedores, ex-funcionários e até jogadores podem colaborar. E a gente está pedindo para quem tem algum material histórico do clube, que traga para cá, talvez para a gente escanear, para tirar foto, ou se quiser doar, a gente vai deixar todos os créditos do doador no museu, conforme as normas de um museu oficial. No acervo, itens raros, como a carteirinha original da Federação Paranaense de Futebol do eterno zagueiro Marinho, campeão mundial de clubes pelo Flamengo e ídolo da torcida Azul Celeste. A diretoria contratou o Felipe, que é jornalista, para catalogar tudo isso e garantir que não faltem histórias e, principalmente, curiosidades. Já entrevistamos jogadores importantes, não apenas na história do Londrina Esporte Clube, do estado do Paraná, mas também atletas importantes no país.